Parente pode avisar que o tambor vai rufar, venha brincar no terreiro, faça o contrário, calar, te ensino que é boidumba, eu sou o aço por inteiro. Meu amor, vou te ver de anil, o azul sou torcedor, nascido desse povo na mais linda cor, apaixona o toque desse teu tambor, bate acelerado o coração da galera que espera a rara beleza de rodoviar. Vai ser criança, acende a lembrança, fogueiras, um bom dia em cantar, foi caprichoso, amor infinito, nas noites do meu São João, a chama azul que inflama a nossa nação. Parente pode avisar...